Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um caso bem delicado envolvendo o Marcelo Adnet. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, Marcelo Adnet, que é humorista, trabalha na Globo, fazendo vários quadros de humor, ele relatou que foi abusado duas vezes aí na infância. Uma vez pelo caseiro e outra vez por um amigo da família. E os relatos, eles são comoventes. Primeiro, porque se trata de uma criança, é um crime hediondo, né? A pedofilia, ela é horrível em vários aspectos. Porque gera na criança um trauma muito profundo, que se for curado, vai ter que passar por anos e anos de terapia. E se é que a gente pode falar de cura, o que a gente pode falar é que a dor, ela pode ser amenizada com a terapia. A pessoa vai verbalizar, vai colocar para fora e a ferida, ela vai sendo tratada. Mas a cicatriz sempre estará lá, né? Então, assim, ele contou que o caseiro abusou dele, né? Pelo que eu entendi, o penetrou até. A sorte foi que a família esqueceu a carteira e voltou para buscar e ele parou com um ato. E outro caso foi um amigo da família que tocou o corpo dele e beijou o corpo dele, né? Quando a gente fala de pedofilia, a gente fala de um crime. Não é desejo, não é fetiche, é crime. Crime, é criminoso. A criança, ela não tem poder ainda para consentir um ato sexual, né? E o pior dessa história está por vir. Ele relatou essa situação na internet e em vez de ser acolhido, ele foi julgado, né? As pessoas falando que ele queria aparecer, que agora ele vai falar que é gay, que vai se colocar como vítima. Quando uma pessoa relata um abuso, o que a gente precisa fazer é acolher. Ok, você não quer fazer nada? Não faça, mas pelo menos não fale besteira, sabe? Porque para a pessoa que está falando isso, já exigiu muita coragem dela se expor. E foi importante ele falar porque tem muita gente que se espelha nos famosos. E essas pessoas, elas vão ter coragem de verbalizar e de também falar e ir contra o seu agressor, né? Então, assim, é importante que eles falem sim. Muitos famosos já sofreram abuso e falaram depois de alguns anos, né? A Xuxa é um dos exemplos. Então, tem que falar. Inclusive, esse amigo da família já faleceu, né? Mas foi importante ele falar porque incentiva outras pessoas a falarem. E é através da fala que a cura, você se esvazia daquilo que está te incomodando. O importante é você contar para uma pessoa que vai te ajudar nessa demanda, né? Conta para um terapeuta, né? Um psicólogo que vai ajudar você a trabalhar isso. O abuso na infância é algo muito sofrido para a vítima, né? Então, a pessoa, ela vai carregar isso por muitos e muitos anos. E se não for bem cuidado, bem tratado, vai reverberar negativamente em todos os seus relacionamentos. Vai ser um sujeito que vai ter dificuldade de formação de vínculo, de confiar no outro. Enfim, de ter a entrega que um relacionamento saudável precisa é muito complicado. Então, se você passou por uma situação semelhante, procure ajuda, fale com alguém. Isso vai aliviar a tua dor. E você, de caso, o que você achou sobre isso tudo? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estaria inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.